A polícia do Distrito Federal investiga a morte de uma criança de dois anos esfaqueada dentro do apartamento em que morava com os pais. A mãe teria confessado o crime, mas em depoimento culpou o ex-namorado. Nas redes sociais, Júlia Félix aparece sorrindo ou brincando com os pais. Boa noite. Em outra publicação feita há três meses, a mãe dela escreveu Mamãe te ama infinitamente, Júlia. Na madrugada desta quinta-feira, a criança de dois anos foi morta com duas facadas no pescoço e no peito neste apartamento em Vicente Pires, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Os vizinhos ouviram os gritos e acionaram a polícia. Segundo PMs, a mãe de Júlia chegou a confessar o crime antes de ser levada para a delegacia. Estava bem tranquila. Só depois que foi algemada, colocada a viatura, quando chegou aqui na DP foi que ela demonstrou algum tipo de reação. Começou a chorar, tipo como se estivesse se arrependendo mesmo. A mãe de 21 anos e o pai da criança de 25 estavam separados, mas dividiam o apartamento. De acordo com o rapaz, a ex-companheira deixaria a casa nesta quinta-feira. O pai e a mãe da criança prestaram depoimento nesta delegacia. Aqui, nenhum dos dois assumiu a autoria do crime. A mulher disse que o ex-namorado matou a filha depois que despertou com o choro da criança. Inconformada, ela teria usado uma faca para atacar o homem. Já o pai conta que acordou com a mãe tentando esfaqueá-lo e que Júlia já estaria morta. Segundo o delegado, o pai da criança havia decidido pedir a guarda da filha na justiça. Ele chegou a procurar a defensoria pública. Os dois permanecem detidos.